Jogo no estádio Alcide Santos é certeza de bom público, tricolores em casa, literalmente. É muito bom jogar aqui, jogamos aqui na primeira fase do campeonato cearense e a gente já sabe como é essa torcida, faz a festa e vamos atrás dos três pontos. Na teoria seria um jogo fácil, o Fortaleza líder do grupo A contra o Lanterna do grupo A, o CRB, mas o Fortaleza não esperava que o dono desse par de luvas estaria uma tarde inspirada, perfeita. Como é o nome do goleiro? Júlio César. Júlio César foi o que do jogo? Acho que o nome do jogo, né? Aí o Júlio César, goleiro com cara de Marcelinho Carioca. O Marcelinho tem acho que um metro, um metro e pouco a menos que eu, sabe? Júlio César começou a aparecer defendendo a falta cobrada por Marcelinho Paraíba, a primeira defesa de muitas. Marcelinho Paraíba usou a habilidade, passou pela marcação, chutou, Júlio César defendeu de novo. Júlio César! A todo instante, ataque tricolor, em uma boa troca de passes, tudo saiu perfeito, certinho, Marcelinho Paraíba finalizou bem, a bola passou pelo goleiro e o zagueiro Olívio estava lá para salvar, deixando eles desesperados. E quando o zagueiro errou, entregando nos pés do Paraíba, o goleiro salvou na pontinha dos dedos, arrancando um biquinho do torcedor. É, não estava nada fácil fazer gol, um duelo à parte, Marcelinho Paraíba versus Júlio César. Fortaleza teve as melhores chances, a nossa equipe quase não criou, mas nosso objetivo é buscar uma bola para tentar ser com um bom resultado. No segundo tempo, Fortaleza continuou com as melhores oportunidades, só que o goleiro... O goleiro fez grandes defesas. Na linguagem do futebol, eu posso até dizer que ele fez milagres. Sem exageros, olha só onde foi pegar o chute do Edinho. Na cabeçada do Valdisson, mais uma defesa. Edinho deixou Marcelinho Paraíba cara a cara. Não preciso nem dizer o que aconteceu. Fazia tempo que eu não vi um goleiro pegar tanta bola no mesmo jogo. E teve mais, parou a cabeçada de Robert, o artilheiro do Brasil. Depois dessa, né, a prova que bola na rede não iria ter no estádio Alcide Santos. Faltou sorte, hein? Faltou um pouquinho mais de capricho e sorte, né, os dois ao mesmo tempo. E um pouquinho mais de qualidade no último passo. Defender o bola é muito difícil. Tinha tudo para ser mais uma vitória, né, jogando dentro de casa. Mas esse convidado aí não deixou o grito de gol sair. De 0 a 10, qual nota você daria para você hoje, nesta tarde aqui, no estádio Alcide Santos? Acho que é uma nota 8, acho que seria de bom grado. Acho que eu consegui fazer algumas defesas. Só um cruzamento ali que o sol atrapalhou para o cabelo conseguindo coisar. Mas a vida de goleiro é assim, né, um jogo você é exaltado, no outro você tem que estar atento para você não acabar falhando e você não ser crucificado. Pelo menos até o próximo jogo você está livre de qualquer crucificação. Júnior César! Vazia tempo pelo Rio Mordeiro pegar tanta bola no novo jogo.